Voltar a falar com a Soraya Lawandi, que segue nas ruas aqui de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes foi recebido pelo Papa Francisco e pediu para que o pontife se abençoasse uma bandeira do Rio Grande do Sul. Mais detalhes sobre esse encontro, a Soraya vai trazer agora para a gente. Soraya. Lívia, o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, viajou para a Itália na última terça-feira e cumpriu a agenda por lá até ontem, quinta-feira. Ele participou de um seminário com vários líderes de várias partes, vários países do mundo sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e contou também com a participação do Papa Francisco. Ele e toda a comitiva conseguiu se encontrar e falar com o Papa Francisco e, portanto, ele compartilhou com o Papa o sofrimento de todo o povo gaúcho diante dessa tragédia que a gente vem acompanhando e que assola o Rio Grande do Sul. Pediu, portanto, que o pontife se reze, abençoe e proteja os irmãos gaúchos. Ele entregou ao Papa a bandeira do Rio Grande do Sul, também na ocasião entregou alguns presentes a ele e, depois que o Papa abençoou a bandeira, ele entregou de volta ao prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, pessoal, acabei de pegar aqui do nosso santo Papa ali a bênção da bandeira do Rio Grande do Sul, para levar para vocês aí que estão nesse momento tão difícil, contando com a nossa solidariedade, está de São Paulo, mas também da gente vir aqui e ter essa bênção do Papa Francisco que acabou de abençoar a bandeira de vocês. Eu estou mandando aí para o Rio Grande do Sul, tá bom? Eu estou mandando aí para vocês. 16 países mais pobres, incluindo a África, juntos, 1% da emissão. Na ocasião, na visita do prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, à Itália, ele também participou, ao lado de Tomás Covas, de uma missa celebrada em memória do ex-prefeito Bruno Covas, que faleceu em maio de 2021. Portanto, fazem exatos três meses, três anos, perdão, que ele faleceu vítima de um câncer. Na época, Nunes era seu vice-prefeito. A celebração foi realizada na Basílica de São Pedro, que é coração da Igreja Católica. Muito obrigada pelas informações. Sorayela Wandi, que volta já já com mais notícias para a gente. E aí